Muitos jogos são anunciados durante a história dos videogames, eles criam um hype, deixam a gente na vontade, mas no final das contas eles não passam disso, a gente acaba não vendo. E parece que a gente viu muitos jogos sendo cancelados e grandiosos jogos, a gente vai trazer uma lista deles aqui pra vocês. O Combo Infinito também faz lives todos os dias no Face, curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos. E pra não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Aproveite que The Last of Us e Ghost of Tsushima já possuem datas de lançamento finais pra você poder comprar o seu jogo antecipadamente na Mauro SPBR Games com total confiança no novo parceiro do Combo Infinito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou Ariel. Aleptecos, mais uma vez a gente tem que chorar a pitanga pela morte de Skilbald? Sim, aqui Alep cancelado também, porque é o seguinte, aqui a ideia nossa é... Recentemente a gente soube de novos cancelamentos, uns cancelamentos antigos que a gente soube praticamente agora, que foi o caso do... A gente vai falar pra vocês, não vou dar spoiler, mas a ideia é você pensar que hoje, nesse momento, você poderia estar jogando jogos incríveis e que você nunca, nunca colocará o seu dedinho sujo pra apertar o botão no seu controle pra poder jogar esse jogo. Cheio de Doritos. Pois é, cara, porque a gente vê muitos games aí aparecendo que por trailers, por informações, eles pareciam incríveis. E a gente tem que passar por cada um deles aqui, que a gente acaba sentindo a falta deles, por mais que eles nunca tenham existido de verdade. Vamos começar por aquele que a gente sempre acaba falando aqui, porque nós somos viúvas de Skilbald, não tem mais o que fazer. A gente é viúva de Skilbald. De novo, por quê? Foi um cancelamento muito doído, né, cara? Foi. Era um jogo que, desde o primeiro momento que ele foi anunciado, um exclusivo de Xbox, todo mundo falou, caramba, esse pode ser o jogo, uma das franquias que se igualam a Halo e Gears of War em importância, né, pro Xbox. Sim. Ainda mais tendo a Platinum Games como a produtora do jogo, né, que tanta gente gosta de jogar os games deles. Exatamente. E tinha uma coisa diferente do que a Platinum estava acostumada a fazer, umas ideias diferentes, e talvez por isso que não deu a liga ali com a Microsoft, né. Então, infelizmente, Skilbald cancelado era um dos jogos que a gente mais aguardava. Vamos tentar definir aqui por que foi cancelado. Eu acho que foi por falta de comunicação entre as duas empresas e porque empresas japonesas costumam trabalhar com um planejamento muito diferente de empresas ocidentais, principalmente com datas de lançamento. Eu acho que a Platinum não conseguiu bater a data que a Microsoft esperava, viu? Pra um jogo grande ser cancelado, são vários fatores, eu acho, que influenciam, né. Eu acho que, principalmente, diferenças criativas devem ter sido um ponto muito forte, né, que acho que até já foi meio que falado algo assim. Diferença de cronograma, com certeza. E, assim, várias outras coisas que pudessem, tipo, prioridades e tal. A Platinum sempre com muito jogo, produzindo. Agora não, que agora eles vão se autopublicar, né, conseguiram ali uma grande empresa por trás pra dar um boost. Aí eu acho que as coisas vão ficar melhores pro lado deles, mas são vários fatores. É uma pena, é uma pena. Cara, esse agora é aquela lenda, né, que a gente vive falando sempre, que existem rumores praticamente toda semana, e que nunca se concretizam, que é o jogo do Superman, né, feito ou pela Rocksteady, ou pela Warner, enfim. Qualquer empresa que se atreva a produzir um jogo do Superman. E ele realmente, em algum momento, existiu, né. Surgiram novas imagens e tal. A gente já fez um vídeo sobre isso. E deixo aqui a minha vontade de poder jogar um jogo do Super, principalmente depois de ver o trailer da Unreal Engine 5. É, o Tech Demo da Unreal Engine 5, que mostra uma menininha não voando, mas dando uns saltos muito poderosos. Dá pra fazer uns negócios legais ali com o Super. Eu acho também. Eu não acho até que a Tech Demo possa ser usada de exemplo, porque ali, pra mim, eles falam que é gameplay, mas não era gameplay. Ali foi criado, foi feito pra estar no trailer. Olha, criar um gameplay de voar, ele não é fácil. Mas a gente tem alguns exemplos aí que poderiam ser seguidos. Algumas sequências em alguns jogos que você tem um gameplay de algum personagem voando. E outra, já faz tanto tempo, cara. Já faz, sei lá, muitos anos que a gente tá esperando por um jogo do Superman decente. E não é possível que nenhum estúdio tenha encontrado uma maneira de fazer esse gameplay funcionar. Por mais que Anten não seja um jogo extraordinário, ele tem uma ótima mecânica de voo. Faz parecido ali. O próximo jogo que a gente tem que falar aqui é um game que esse também pesa muito no coração ele ter sido cancelado. Porque a maneira com que foi cancelado não me parece ter sido justo pra nenhum dos lados. Tanto pra Konami, quanto pra Mr. Kojima. Onde ele não pôde trabalhar no seu jogo de terror que ele tanto queria. Que é o PT Silent Hills. E porque seria uma reinicialização da franquia Silent Hill. Todo mundo condena a Konami por ela não fazer, né? Hoje em dia, um novo Silent Hill. E ela tava tentando fazer. E aí os planos foram pras cucuia e a gente não pode mais ver um Silent Hill novo chegando, cara. Sim, isso foi um golpe muito forte, né? Porque quando eles anunciaram o Playable Teaser, né? Por isso que a gente chama o Silent Hill de PT. Porque quase não existe Playable Teaser hoje, né? E aí, tipo, dentro daquele universo, quando a gente soube que era Silent Hills, todo mundo chegou à conclusão de que esse podia ser o melhor jogo de terror da história. Porque era assustador pra caramba, né? Tinha ali uma ideia muito maluca, mas muito imersiva. A galera que... Muitos vídeos do pessoal sentindo muito medo. Isso foi muito bom. E podia dar pra Silent Hill, de novo, um holofote que ele tanto mereceu, né? Durante tantos anos que ficou de fora. Só o PT, né, cara? A demo, ela é mais aterrorizante que muitos jogos por aí. Tipo, é muito incrível ver o que eles fizeram com uma demonstração e com a ideia dela, né? Porque você pegou a temática e a mecânica que o jogo teria e fez uma coisa inédita no mundo dos games. Um teaser jogável. E não era... Copiar tão bem. Não sei o Resident Evil. O Resident Evil fez uma demonstração boa também, consegue. Mas não era um teaser. Era uma demonstração. Demonstrações tem muitas. Mas um playable teaser é quase de... Eu não lembro de outro, né? De cabeça. Mas é interessante... Eu acho que o Resident Evil a gente pode considerar porque o conteúdo da demo, ela não tá no jogo, né? Então você... É um teaser do jogo. É quase que fosse um trailer jogável, assim, da parada. Eu acho que eu considero também. Eles copiaram bem. Sim. Mas é interessante a gente pensar, cara, que não só Kojima estava nesse projeto, né? Mas também o Norman Reedus, que seria o personagem principal. Ou seja, um nome... Um ator de peso participando. Tanto que depois ele até fez parte do Death Stranding, o jogo do Kojima também. E o Guilherme Del Toro, que também fez parte do Death Stranding. Ele estaria junto no Silent Hills, ajudando ali no roadeiro e tudo mais. Mas direção... Pô, é uma equipe de peso, assim. Tanto que transportaram pro Death Stranding. Mas a gente esperava muito desse projeto. Infelizmente foi cancelado. Imagina o Silent Hill com uma equipe e um elenco tão grande quanto foi o Death Stranding. Meu, o Milkenstein no jogo de terror ia ser louco demais. Que a cara de terror. Com certeza. Esse foi um dos que a gente viu recentemente que foi cancelado há muito tempo. Pode parecer uma loucura isso que eu tô dizendo, mas a Ubisoft nunca... A gente sempre esperava um novo Prince of Persia. Mas parecia que o Assassin's Creed tava sempre ali falando... Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Tô dando certo. Dá uma segurada, dá uma segurada. E aí o Prince of Persia nunca chegava. Mas ao que tudo indica, há muitos anos atrás, existiu um projeto chamado Prince of Persia Redemption. Até tem um trailer que vocês estão assistindo no momento. Que mostra de como seria o jogo. O jogo seria pra Playstation 3, Xbox 360. Ou seja, já faz um tempinho que ele tá por aí. Mas infelizmente não viu a luz do dia. Sim, cara. E pelo gameplay que a gente viu nesse vídeo. Inclusive a gente acabou não fazendo um vídeo sobre esse jogo. Porque a gente ficou com um pouco de receio de direito autoral. De ter algum strike. Mas depois todo mundo acabou falando. Mas a gente prefere não correr esses riscos desnecessários. Então a gente acabou encaixando esse vídeo do Prince of Persia nessa nova lista que a gente tá criando. Porque a gente não podia deixar de falar dele. E o Prince of Persia a gente já falou em outro vídeo também que poderia estar voltando. Teve aí o negócio do domínio que depois foi desmentido. Era fake. E aí a gente vê que esse jogo ele tinha um potencial enorme, cara. É um Prince of Persia de todo modo. E tem um gameplay diferente que se encaixa também com aquilo que a gente viu na trilogia do Sands of Time. Então eu sou também um cara que fico muito chateado da Ubisoft não continuar essa franquia. Mas entendo que a Ubisoft tá num momento muito bom. Com muitos jogos bons aí no seu repertório. Sim, com certeza. Eu ainda acho que o Prince of Persia não morreu. Provavelmente a gente veja alguma coisa em breve. Mas o Redemption parecia ser uma boa ideia mesmo. Tinha umas mecânicas que tentavam muito se distanciar do Assassin's Creed. E que de uma certa maneira dá pra você fazer coisas bem diferentes uma da outra. Mas o momento talvez não fosse aquele mesmo. O momento talvez não fosse de visão. Espera mais. Agora o Assassin's Creed tá numa outra pegada. Uma outra ideia. Mais RPG e tal. E aí pode chegar de novo um Prince of Persia com essas ideias aí. O último jogo da nossa lista é um jogo que... Ele não foi cancelado. Mas a gente entende que o silêncio o cancela. Que é Tekken vs Street Fighter. A gente teve o Street Fighter vs Tekken. Que ele trazia a mecânica do Street Fighter 4. Misturado com o Tekken. Mas ele transformava os personagens do Tekken pro mundo do Street. E depois a gente tinha a promessa de que... Tekken vs Street Fighter feito pela Nanco. Pela Bandai Nanco. Ele nasceria aí fazendo o inverso. Transformando os personagens de Street Fighter em personagens de Tekken. Assim como a gente viu o Akuma sendo transformado no Tekken 7. Fora o Akuma lá, ele seja muito mais Street Fighter do que a gente vê os personagens de Tekken no Street Fighter vs Tekken. Enfim. É uma confusão que a própria Bandai Nanco criou junto com a Capcom. E que eu acho que as vendas ruins do Street Fighter vs Tekken acabaram jogando na lama, né? É, a junção do Yoshinori Ono com o Katsu Hiro Harada. Ele... Deu uma liga boa no início. E eu gostei do jogo, cara. Por mais que tenha reclamação, eu achei que ele tinha ali boas ideias. Algumas não tão bem executadas. Tinha alguns combos ali que você jogava pra cima. Jogava pra cima e vinha o cara e já começava a bater. Eu gostava daquilo. Mas aí tinha aquelas geminhas. Aqueles negocinhos que talvez ali não agradou muito o público. Tinha modos de jogo muito legais. Que era o Scramble. Lembra que a gente brincava bastante? Sim, mas eu acho, cara. Eu acho que a questão não foi nem essa do que o jogo trazia. Eu acho que caiu um pouco no problema da Capcom na época. Ter lançado muitas versões do Street Fighter 4. E isso colocou ela em descrença naquela época. É, pode ser. Fazendo com que a galera criasse um hate. Que depois se estendeu pro Street Fighter 5. O jogo de luta da Capcom, infelizmente, tá sofrendo desse hate. Pela maneira com que eles distribuem o game. O 5? É. O Street Fighter 5 trouxe uma ideia nova. Porque o Fight Game e o Fight Money. E eu acho isso positivo. Mas ainda assim, a mensagem não foi bem transportada. Eu acho que o Tekken vs Street Fighter, eles não iam... Ele não ia sofrer desse problema. Porque seria uma visão diferente. Uma visão da Bandai Namco. Que a gente já também falou em vídeos anteriores. Que não é boa pra DLC. Eles cobram muito caro. Também entraria esse hate. Então que Tekken vs Street Fighter nasça no momento onde o mercado de games de luta possa ter mudado o seu pensamento. E a gente possa usufruir melhor desse jogo, né? É, eu acho que não. Eu acho que esse jogo, ele nunca vai ser cancelado. Mas ele nunca vai ser lançado. Porque... Eu acho que ele nunca vai ser cancelado. Mas ele vai ficar lá pra um momento que seja bom pros dois. Eu não acredito que esse momento vai chegar. Ou pelo menos nós estaremos vivos pra ver. Porque é muito difícil, cara. A Capcom hoje com o Street Fighter V. Eles já devem estar planejando o Street Fighter VI e tudo mais. É difícil dar essa mão. A Bandai Namco também trabalhando em milhares de projetos. O Tekken, um dos principais. Também tá muito trabalhando em cima do novo Tekken. Do Tekken atual. Sim. Então, não é muito fácil ter esse tipo de junção, né? É, e também o calendário, né? O calendário. O lançamento do Street Fighter Vs Tekken foi uma das coisas... Foi um dos crossovers mais inesperados naquele momento, né? Eu também acho. A gente vê, por exemplo, crossovers entre Marvel Vs Capcom. Porque a Marvel não tá dentro dos videogames de uma forma tão única como agora está. Então, a gente tipo, aceita. Agora, duas empresas que trabalham com muitos títulos fazendo jogos... Como é que se diz? Um crossover desse. Não é muito fácil. Eu fiz uma entrevista com o Harada. Eu fiz uma entrevista com o Harada há dois anos, eu acho. Um ou dois anos. Mais e mais. Que era pro lançamento do Soul Calibur. E aí, ele, como sempre, ele responde as perguntas que tem relação com outras coisas. E aí, eu caí numa pergunta quanto ao Tekken vs Street Fighter. Mas de uma maneira diferente, pra poder deixar ele um pouco desconfortável e gerar uma piada e tudo mais. E eu me lembro que ele, na hora, ele recebeu muito bem a pergunta. Ele deixou entender que o fato é que hoje, se eles lançam o Tekken vs Street Fighter, a Bandai Namco vai concorrer com ela mesma. E a Capcom vai concorrer com ela mesma. Porque, justamente, o foco estava, e está ainda, nos jogos de luta que eles estão produzindo no momento. E a Bandai Namco não somente tem o Tekken vs Street Fighter, como o Soul Calibur, tem também o Dragon Ball. Então, tem muita coisa hoje no leque da Bandai. Eu acho que a Bandai não quer. Porque, no momento, ela tá produzindo muita coisa. E esse novo jogo seria produzido por ela. Diferente, por exemplo, de um Mortal Kombat, que você tem um gap já conhecido de tempo entre Mortal Kombat e Injustice. Você tá acostumado e você aguarda isso, de uma certa maneira. Com Street Fighter é muito diferente, com Tekken é muito diferente. Os jogos têm uma vida útil muito maior. Tem um ongoing muito grande. Então, lançar qualquer coisa no meio disso pode, sim, atrapalhar os planos. E isso, acho que ninguém realmente gostaria de ter. Mas, agora a gente quer saber de vocês o que vocês acharam desses jogos cancelados. Quais deles tocaram mais fundo, te doeram mais no coração e que vocês gostariam de estar jogando nesse momento. Deixa aí o seu recado, sempre na paz dos nossos queridos apoiadores. Michel Rodrigues, Rafael Alencar Ferreira, Maicon Santos e o Leonardo Felipe dos Santos. E você que tem um abraço até o próximo vídeo do Câmara Infinito. Valeu!